Não é desertar, não é tão sutil Só nascer de venta e no final Da natureza A brisar No rei é madeira a purificação Não pode salta o poder dos cantos Dois os poderos a mudar E Deus não pode levar mais No rei é madeira a purificação Não pode salta o poder dos cantos Dois os poderos a mudar Que Deus não pode Não pode ser fredes Não tem que ser fredes Não tem que ser fredes Não pode ser fredes E não pode ser fredes Não pode ser por um dia Que trouxe de vento Que não temos de batera esperança Que não tem que ser fredes 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 O rei é lançado com amigas Que não tem que ser fredes Que não tem que ser fredes Que não tem que ser fredes Por remanderar a purificação Nós vamos ao favor de los grandes Nosso chuteuero-sabular Liberos com feijões Por remanderar a purificação Nós vamos ao favor de los grandes Nosso chuteuero-sabular Liberos com feijões Não se entregues Não dejes de morrer Contar-se quatro vezes Quando eu sorrir É uma nova luz E com valentia Ao que será por um dia É só ser esse oito É o que se deixa a pena É o que se deixa a pena É o que se deixa a pena Só o que o mundo não cansa É o que se deixa a pena É o que se deixa a pena É o que será doido O que será doido Foi amico É o que se deixa a pena É o que será doido É o que será doido É a uma grande Amor, Amor, Amor Veja que a dor não fugiu, só nós que deverá ir Lá da polícia, concorda, concorda, concorda Porém, madeira, purificação Mas para o sacador, Deus caro e frisco Jesus, o dedo, salve pra cá Que Deus comprena mais Porém, madeira, purificação Mas para o sacador, Deus caro, Deus caro e frisco Deus caro e frisco Que Deus comprena mais Mas se freguem, o que quer ser de mim Nasce quatro vezes, pode a sorrir E me manda um senhor caro e frisco A oferecer a por um dia Que em troce, Deus caro Que em troce, Deus caro e frisco Deu o vencedor, deu o vencedor Só no confundo, com a cansa Deu o susto, com o mar, com a dor Salva, da escala Ai, sonido, pela pancuna E sempre eu vou Porém, o vencedor, deu o vencedor Deu o vencedor, deu o vencedor E o vencedor, deu o vencedor E o vencedor, deu o vencedor E o vencedor, deu o vencedor Inscreva, da pernaz do vencedor E o vencedor, do vencedor O Márcio é o amor, não dá para jogar, mas eu garoto é o seu amor Fruto e poder, não dá para o amor, é presente as outras do dia Somos sempre ver na lua O Márcio é o Márcio é o Márcio, o Márcio é o Márcio O Márcio é o Márcio, o Márcio é o Márcio O Emanê é a purificação, mas para lançar o calor Tem os cantos que o susto deram o Saboná Quejeros não morrem jamais, porém, mas de a purificação Mas vamos ao calor de os cantos, os sonso que o Saboná Quejeros não morrem, jamais entregues, não deixes de viver Muitas e cuantas vezes eu vou sonreir Me recorda um tempo com alegria, aunque seja por um dia Quejeros não morrem, quejeros não morrem, quejeros não morrem Só por tudo nos cansan, no셨psum tudo nos cansan Canta, canchada, ao sonido de la faculdade de sentimento O seu poder, o seu poder, o seu sangue Era serrago, era por encerca La nova era, a Deus o sul, tuve se esclarecer Em 65 anos, o seu sangue Era serrago, era por encerca La nova era, a Deus o sul, tuve se esclarecer Em 65 maderas, o era Era, minha vida, o seu poder, o seu poder Era o grande orar, o seu poder, o seu poder Era wasada, o seu coro Era casa, encantada, era amor Era o cantor da paz, era o meu ser O que é que é verdade, por amor, é o exército da Soutinho Somos em tremenda unidade, a natureza Fábio já, o poema de la purificação Bastamos ao calor de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de la purificação Bastamos ao calor de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de la purificação Bastamos ao calor de os cantos, pois os mulheres a morar A unha, o poema de os cantos, pois os mulheres a morar E os meses de batera esperança O que é que é o valor? Só o poema de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de os cantos, pois os mulheres a morar E o poema de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de os cantos, pois os mulheres a morar Fábio já, o poema de os cantos, pois os mulheres a morar Amém. Nós vamos ao calor de nos cantos, pois os judeiros a curar. Guerreiros não tem ramas, não é madeira a purificação. Nós vamos ao calor de nos cantos, pois os judeiros a curar. Guerreiros não tem, mas que queres, não tem que ser de mim. Que não tem quantas vezes eu vou congelar, ele todo mundo tem uma parecida. Aunque seja por um dia, ele só se deixou em flor. Ele não tem esse papel da esperança, negro, invisível, tem que valor. Só por cura ou por graça, temos um tipo, o algo maior. Portanto, eu te amo. Não tem, mas que você se separou. Vem, pois os judeiros a cura ou por graça. Chag Biraz, em 것 gicha, pode me levar. Mais refugiado, vez em que florecer. E é 65 mil maneras Para sair Era sempre amor Era por desiertas E a nova era Abre-se o sul E vem se florecer E é 65 mil maneras Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem N коммент Vem, 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 vem alltid Vem, 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 vem O é madeira, a purificação As com as saquas O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 A chave, a sonido de la facultad Se enviou, o seu voto a unirá Cada sábio, ele aceita com o amor de Deus Da nova era, o que sustentou E vem se florecer, e se senta e cinco mil amea Cada sábio, ele aceita com o amor de Deus Da nova era, o que sustentou E vem se florecer, e se senta e cinco mil amea Viva, viva, viva o infinito azul Viva, ele agradeceu a Padre Amazú Viva com tesalas e o amor E na marcha encantada, meu amor No canto alas, no canto ao seu amor Fruto e poder, que de amar por amor Viva, ele aceita, só faz um fim Toda se revela, ilumina A natureza, a vida Poema de la purificação Viva, viva, viva o infinito azul Pero os canto ao seu amor Amém. 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A paz entregui, a paz entregui, nunca se encontra às vezes quando eu sou rei Ele é todo mundo com valentia, ao que seja por um dia Ele trouxe meu setor, ele não deixa eu ter minha perna esperança Eu não me incide, eu ganho, sou louco, eu vou alcançar Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ao sonido pela faculdade, o sentimento Não se importa o que eu sou rei Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Na nova era, Mandeira Sul Sul Tudo é se esclarecer, em 65 mil banderas Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Na nova era, Mandeira Sul Sul Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ele é 65 mil banderas Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar 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 Lute e poder, pedramar por amor Desde essa canto, o nosso tipo, eu vou alcançar Só pra se perder, vai iluminar É a natureza, o amor Padre, chão Poema dela purificação As mãos ao favor dos cantes Os chuchunieros a curar Guerreros 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 Poema dela purificação As mãos ao favor dos cantes Os chuchunieros a curar Guerreros 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 Cabo assim, preguiça Não deixe de viver Quantas e quantas vezes Podem sonreir Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Aún que seja por um dia Ele é o seu esforço Ele é o seu papel, a esperança Ele é o invisível, ele é o valor Só com o mundo, com o canção Ele é o seu tipo, eu vou alcançar Canta, cancada Al sonido de la faculdade Mil vezes florecer Mil vezes florecer Mil vezes florecer Mil sesenta e cinco primadeiras Vuela Vuela Viagem ao infinito azul Vuela Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar Ele é o nosso tipo, eu vou alcançar E o nosso tipo, eu vou alcançar A natureza A brilhar A brilhar A brilhar A brilhar A brilhar A brilhar Mudando A brilhar A brilhar A brilhar Não mora nunca mais, não evite a purificação As mãos a calor de os ganchos, seus sonoreros a morar Guerrero não mora nunca mais entregue, não deixe de viver Vê-ná-se quantas vezes puder sonreir Ele por uma luta com valentia, aunque seja por um dia Ele por uma luta com valentia, não deixe de ser papel a esperança De o difícil de que o valor, só por orgulho não alcança Tendo a su chico o largo maior, cantar a chavra Ao sonido da faculdade e sentimento, não se poda olvidar Kanasaki, velas em Capor, el amor descierta Da nova era, alberço sul, mil vezes florecer De 65 primeiras Kanasaki, velas em Capor, el amor descierta Da nova era, alberço sul, mil vezes florecer De 65 primeiras Vuela, 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 mi águila infinito azul Vuela, entre o brasileiro grande azul Diz com tus alas e o arco-líris Queiva a rosa encantada de amor Lo contas donatas, unha de odio de você Fruta imponente del más pura amor, pero é sempre a soltar su chile Só na sempre vela iluminar, a laresção, para brilhar Poema de la purificação, as mãos ao calor de os cantos Seus uneros a morar, guerreros não morrem jamais Poema de la purificação, as mãos ao calor de os cantos Seus uneros a morar, guerreros não morrem, jamais se entregues